Olá, meu nome é Ana Carolina Cartes, eu participei da terceira edição do PEGA em 2019, que aconteceu no Centro Cultural Fábrica de Artes. A minha relação com o PEGA anterior, eu participei da edição de 2018, como proposta acadêmica. Eu e a Laura, que também participou da edição de 2019, nós montamos um diálogo entre nossos trabalhos de conclusão de curso, na graduação História da Arte, porque nós dois trabalhamos com a relação arte-cidade. E isso também ficou evidente na nossa participação na curadoria em 2019. Como nós éramos um grupo, nos dividimos em eixos temáticos, e eu fiquei responsável pelo eixo, que depois foi denominado de Construções, Cidade, Olhar, Corpo, que foi formado pelos trabalhos da Ana Bia, do Guilherme Taring, do Lucas Araújo e do Matheus Xavier e da Luísa Oliveira. Nos últimos anos, eu tenho me aproximado das discussões de educação, e Paulo Freire tem se tornado uma figura muito importante na minha formação. Isso ficou muito evidente na forma como eu pensei esse eixo temático. Então, essas quatro obras, elas me fazem pensar sobre a boniteza. A boniteza é uma das palavras inventadas por Freire, que, segundo ele, está relacionada a um pensar, a nossa existência sensível no mundo, e aí, no nosso caso, na cidade. Dentro dessa ideia, eu acho que a gente ainda consegue dividir esse eixo temático em dois blocos. Um primeiro bloco, formado pelo trabalho do Lucas Araújo e do Matheus e da Luísa, que são trabalhos que nos fazem pensar e repensar a nossa existência na cidade. Então, eles nos fazem pensar em uma sensibilidade para com o nosso estar na cidade, mas uma sensibilidade que também busca a transformação. Então, acho que esse bloco, ele seria um bloco que nos faz pensar sobre o aspecto político da boniteza. E no outro bloco, que é formado pelos trabalhos da Nabi e do Guilherme, a gente já consegue perceber uma sensibilidade nesse estar na cidade no nosso cotidiano. Então, tanto os bordados da Nabi quanto as fotografias do Guilherme são imagens muito relacionáveis. A gente se relaciona com aquelas imagens porque elas são imagens presentes no nosso cotidiano. Então, acho que esse eixo, esse sub-bloco, esse bloco do nosso eixo temático nos faria pensar num ver, rever e olhar novamente para o nosso cotidiano. Então, acho que essas quatro obras juntas, elas nos fazem pensar sobre a forma como estamos na cidade e pensar em estar sensível na cidade. Então, acho que essas quatro obras juntas, elas nos fazem pensar sobre o nosso cotidiano.